Sucuri aqui em Cuiabá, vai! Aqui na cobre do Sucuri em Cuiabá, desde o início de dezembro, o lixeiro só passa quarta e sexta. Passava segunda, quarta e sexta. Simplesmente mudaram e não falaram nada. Então fica aí o lixo nas portas, desde sábado até terça os lixos. Para animais ficam rasgando, espalham tudo na rua e fica uma nojeira. Dá uma olhada para a gente porque a prefeitura paga e não fiscaliza o trabalho que não fazem. É isso que está acontecendo. Porque eles não estão vindo mais segunda e simplesmente não comunicaram os moradores. Mas com certeza estão recebendo para passar a segunda, né? Aqui na cobre do Sucuri em Cuiabá. Obrigado, Marli. Obrigado você, Marli. Obrigado você, telespectador, telespectadora, que manda aí o Tô na Bronca para que a gente cobre as autoridades. Eu faço a pergunta, imagina você, agente público, morando na Coab do Sucuri e aí com esse lixo na frente da sua casa. Imagina a fedentina que não fica... Não, mas não tem essa. Tem que ligar agora para a empresa de limpeza pública e saber o porquê não estão passando lá na Coab do Sucuri. Ponto final. Aqui assim eu cobro e queremos resposta. Mas bota a data para fazer aí a limpeza das vias da Coab do Sucuri. É impressionante. Obrigado, viu, Marli? Eu vou para um rápido intervalo.